Já pensou em estudar fora do país? Tudo de graça? É bom ficar de olho nas inscrições para mais uma etapa do programa Ciências Sem Fronteiras, que vão até essa sexta-feira. Na reportagem de Carolina Becker, você confere a experiência de um estudante que foi para os Estados Unidos e conseguiu trabalhar na NASA. Pedro tem 21 anos e estuda Engenharia Elétrica. Em janeiro do ano passado, ele fez um intercâmbio nos Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras e conseguiu fazer um estágio na NASA, a agência do governo norte-americano responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Trabalhar num lugar desse é sensacional porque você, de repente, almoça com uma pessoa que tem instrumentos em Marte e até mesmo com pessoas na minha equipe que trabalhavam comigo, que tinham trabalhado no COBE, que foi o primeiro satélite que fez as primeiras observações das origens do Universo e estudei o prêmio Nobel ao John Mader, que era outra pessoa que eu conheci, que trabalhava lá onde eu trabalhava. Durante o intercâmbio, o estudante brasileiro teve a oportunidade de participar do desenvolvimento de um balão para observar planetas próximos a estrelas e que têm mais probabilidade de ter alguma forma de vida. O projeto será lançado em 2015 e Pedro está orgulhoso do trabalho que desenvolveu junto com a equipe da NASA. É um projeto muito promissor, é cheio de desafios o projeto e eu espero que dê certo, espero que seja um sucesso. Desde que foi criado, em 2011, o programa Ciências Sem Fronteiras já concedeu mais de 22 mil bolsas a estudantes como o Pedro, que são beneficiados com material didático, uma bolsa mensal, auxílios de instalação e saúde e eventuais taxas escolares para que possam estudar e se manter no país do intercâmbio. Para concorrer, o candidato tem que estar matriculado em um dos cursos listados pelo programa, ter frequentado no mínimo 20 e no máximo 90% do curso, ter bom desempenho acadêmico e apresentar teste de proficiência no idioma do país escolhido. Esse aluno tem a oportunidade de fazer dois semestres acadêmicos numa universidade em um desses países e ainda aliar isso a um estágio tecnológico dentro de uma indústria, ou um centro de pesquisa e desenvolvimento, ou um laboratório científico na universidade no exterior. Ele traz uma bagagem muito rica para o país, vai ser um aluno qualificado, com uma vivência internacional e com treinamento em grandes empresas. Para conferir a lista dos países participantes e também dos cursos que fazem parte do intercâmbio, basta acessar o endereço que aparece na tela.